Fala galera, aqui é FalaBeck e vocês veem mais vídeos aqui no canal E nessa vez galera, eu estou trazendo mais vídeos aqui para vocês Dessa vez de ano quiz Eu nunca joguei esse jogo Eu estava pesquisando o jogo para gravar e eu achei esse aqui Mas eu já vi gameplay, então vamos lá Começar Clique no idêntico Deixa eu ver Esse aqui 4 do 4 Não é meu aniversário Não é... Não é... Deve ser isso Falha aí Deve ter alguma coisa aqui Será que é Páscoa? Páscoa não é dia 4 Digo... Mundiais da Alemanha 5 é o Brasil 4 não acho que é 2 4 1 Mais 5 Ah... Já sei... Esse jogo para HPS é 3 Mais... Mais bela cor Qual a cor certa? Ai... Ai... Deixa eu ver... Ai é meio escuro, tá? Já sei agora... 3... Essa cor... Qual que é a cor... É... Que ganha tanto é assistir? De novo... Continua... Deixa eu ver... Tô... Tô pra bater ali... É o da... É o da esquerda que ia ganhar Tá... Aí... 3... Essas cores... Esse daqui... Esse daqui... Quantas cores tem o arco-íris? Eu clicando mais aleatório... Tô... 3... Co... Esse... Esse... 7... Eu sabia... Será que eu tava pensando? Não... Deve ser... Qual sobra ocorreu do criador? Bife... É... Ai... Esqueci... Acertei... O lado esquerdo ao contrário inverti... Lado esquerdo... Ao contrário inverti... Não é o esquer... É o próprio esquerdo... Que número dessa questão? É o 10... É o... A 10... Sabe... Que que é isso? Eu não tenho a mínima ideia... O que que é no infinito? Será que é... É o Dragon Ball? O Dragon Ball... Nossa... Clica no verde! Há um botão oculto... Que que aconteceu? Posso saber o que que aconteceu? Eu fui pra outro site... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Esse aqui... Clica no verde... Botão oculto... Ué... Cadê o botão? Cadê o botão? Oculto... Tem que ter um botão... Tem que ter um botão... Não é esse... É pra as pessoas acharem que é aqui... Ih... Esse... Esse... 3... Esse... 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 Ai... Meu Deus do céu... 7... Birfield... Esse aqui... 10... Infinito... Esse aqui... Ver... Verde... Não é esse... Não é esse... Mas se não é... Esse é qual? Ó... Vamos analisar... Tá... Não dá pra analisar... 3... Esse... Esse... Esse ganha... 7... Birfield... Esse... 10... Infinito... Dragon Ball... Verde... Então é outro culto... Não é esse... Se não é esse... É qual? Ó... O botão... Um botão... Oculto... Não é... É qual então... Eu vou passar... Ó... Não é esse... Então é qual? Já olhei a página... Vamos ver a página aqui... Não tem na... Não tem nada... Não é... É... Agora eu não consigo... Ajeitar o bagulho... Pronto... Aí eu não consigo... Qual que é o botão oculto? Gente... Esse jogo... Eu não gosto de jogo que me dá... Dá raiva... Ah... Quer saber? Vamos no outro G no Queen... Vamos... 4... Vamos no... Tipo... A pessoa sai do jogo pra ir pra outro... Que está com raiva do jogo... Agora eu vou ter que... Alinhar isso aqui... Ah... Vai ficar assim... Agora eu vou ter que alinhar... Essa porcaria... Vai ficar assim... Que queira... Qual que é o que você... Eu não joguei... Eu... Eu não joguei... Eu jogo 3... É esses que ela... Tem mais classe... A gente sabe... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não tenho a mínima ideia... Quantos arrozes... Que que arrozes... Tem num saco de arroz... De um quilo aproximadamente... Arro... Quantos arrozes... Que que... Que que é um arro... Que que é um arro... Descertei sem saber... Quais as probabilidades de cair... De cair... De cair... 4... E 4... 4... Não estou gostando... Drake... 2000... É papapá... Tão... 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 Pegue! Pegue! Ó... Peguei! Avast, Avg, Iris, Cu... Acho que é iris... Acertei... Avgal, Rus... Nousense... Nous... Inoucense... Nenhuma Drake Já peguei Iris Aversa russa Clique na menor Aqui ela Nenhuma Drake Já peguei Iris Aversa russa A menor Essa aqui Agora nem consigo clicar na menor Qual Qual o mais rápido É o 9 É o 9 É o 9 É o 9 Voltar Nenhuma Drake Pepe 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 Ó, fui desperta Iris Tatata russa Pepe Pepe Guepa Nenhuma Drake Papapá Pepe Pepe Peguei Iris Raverra Raverra russa O Piquititinho Um Coe Nenhuma Drake Tatatã Tataté Já peguei Ares Raverra russa Esse Pepe 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 Falcão Clique no Antropos Mas quem é esse senhor Eu não sei quem é Eu não sei o que que é isso É esse cara Quantos 9 Tem de 0 De 100 Números com vírgula Tá Ó 9 19 29 39 49 59 60 70 80 90 Infinitos Ah Eu não lembro da questão Nenhuma Drake Tatatã Pepe Pepe Já peguei Pera Peguei Ares Raverra russa Espe Que titinho Que titinho Não consigo clicar Que titinho Ah que raiva Não consigo clicar Falcão Esse Cara Oh Até 109 Tem de 0 Menos com vírgula Deixa eu ver Será que eu vou ter que ver De novo Ó Vamos Analisar Então 9 29 39 49 59 Não 9 19 29 59 49 59 69 79 89 99 10 Mas como É 10 Ah é 11 Ah é 11 Eu acho Não Papapé Pipipi 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 Quase que eu Navajá Ares Raverra russa Espe que titinho Que eu não consigo clicar Falcão Esse carinha 11 Vamos no outro Vamos no Dois Meu Deus do céu Quando eu fico com raiva eu mudo de jogo Ai Nunca rega Quando carrega Não consigo alinhar Com o bagulho Da gravação Vai ficar assim Pipipipi Começar Qual a questão Foi pulada Era a versão Eu não joguei A versão Eu não Joguei inteira 19 Responderá Não Ignorou a resposta Qual programa Foi usar Pra fazer Esse jogo Eu acho Que é o Paint Ah não Ah mas Eu não sei 19 Ignorou a resposta Wordpad 19 Ignorou a resposta Fecha Ctc Pra onde Aponta Certa Que Bem pra baixo Mas ó Ó Deixa eu ver Vermelho é marquêsse Azul é marquêsse Verde é o menor É o azul Time campeão mundial Time campeão mundial Eu não sei Eu não gosto de futebol Santos Eu não gosto de ficar assistindo futebol Ignora a resposta Ignora a resposta Flash Pra baixo Azul Internacional Dezenove Dezenove Denora a resposta Flash Pra baixo Azul Grêmio Faça Não clique aqui Vá pra baixo Clique Clico no clique Onde Estava Resposta Da 38 Do jogo Eu não joguei Eu não cheguei Ignora a resposta Flash Papaz Azul Grêmio Ai que treco chato Tem que ficar arrastando Seu bolinha Podia ser menos Bolinha Clique Aqui Alguns botões Ocultos Acho Um Algum Eu não consigo fazer nada Aqui no nove Eu tô Oh 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 Achei Ma Que Oh Vamos Vamos analisar A Dez Dez Zero Meu Deus do céu Eu tô ficando Com raiva Eu não gosto De jogo Que me dá raiva Dá pra fazer Um samba Grêmio Ai vai Ai essa coisa chata Vai me perturbar A vida inteira Hoje eu vou acabar sonhando Com bolinha Clique Clique Aqui Aqui Não Dá um botão De pular pro final Esse seria bom Sou fulmina Grêmio Eu tô espalhando Que tá ali Clique Clique Tava aqui Aqui Dez Dez Cinco Saturno Esscupe Iiiiiiii Que cheiro Também não sei Ó Eu sei que não é o Barcelona Não é o Manchester Eu acho que é o Live Ignoro Coisa chata Deixa eu apertar o set Já ia pro final E aqui 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 Me Agora eu só falo a palavra que eu termino com I Pi Exi Mi, li, li, li Pi, pi, pi Saturn Não é Nem a palavra eu consigo falar Flash Abaixa, azul Grêmio vai ver a coisa chata Faça, porque o que eu tenho que fazer? Primeiro Clique, clique Estão aqui Estou escondido aqui 205 Saturno Muncher É Barcelona? Quê? Ou eu estou com Desculpa de novo Eu não assisto futebol Eu não Urto futebol Acho muito chato Ver uma bola rolando Bater um amigo meu que gosta Essa parte é gostosa Eu não sei 25 Saturno Barcelona Dromedário Cam... Tá faltando uma corcova Então é um dromedário Quê? 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 Quê não sei Flash Baixo Tão 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 Amo Tira esse treco Amo Aqui Aqui Putão Aqui Saturno Barcelona Dromedário Clete Acho que não é um dromedário Acho que é um camelo Responderei Já ignoro a resposta Cês gostam de ver meu sofrimento Tinha outro botão ali escondido Só que eu não era Cliquei justo no certo Barcelona, Camilo Eu não tô entendendo Ignoro Flash pra baixo Esse, Grêmio Clique, aqui Um, pum, tum Dromedar Tem que clicar Mas sem clicar no gatinho Flash Tô, tô, tô Pé, pé, pé Pó, pó, pó Pó, pó Pó, pó, pó Pú, pú, pú Tô virando uma galinha Cuidado com ver Ah, agora entendi Eu não sei Tem que arrastar o gatinho Tem que arrastar Gostam de Gostam de Gostam de brincadeira Enganaram a resposta O que eles gostam? Eles gostam de tudo Deixa eu arrastar tudo pra ele Acho que eu vou conseguir Arrastar tudo Aqui Vá 2005 Tá Cats like Queijo não gosta Rato gosta Ração Ai meu Deus do céu É queijo É queijo É isso Ó Ó Cuidado com vermelho Ali no Ali em cima Não estava mais aqui Embaixo Ai meu Deus do céu O que eu vou fazer Desisto Desisto Espero que vocês tenham gostado Deem like Inscreva no canal Pó, pé, pé, pipi, pópó, pó Minha Minha mandoria que vocês sabem Beijo, tchau